Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, porque me chamas de bom, só Deus é bom e mais ninguém. Tu conhece os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus disse a ele, agora vai, vende tudo e dá aos pobres e depois me siga. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a liturgia deste 28º domingo do tempo comum, leva-nos a refletir sobre as escolhas que fazemos. E exorta-nos a não nos conformarmos com valores perecíveis que sabem a pouco e não saciam a nossa fome de vida. E por isso Jesus está nos encorajando nesta liturgia. Quais escolhas nós estamos fazendo? Porque tem escolhas, meus irmãos, que vão nos levar a um vazio existencial, da qual nós não vamos ter ali a satisfação, nós não vamos ter ali o gozo, a alegria. É desse perigo que Jesus está nos falando no Evangelho de hoje. Quais são as suas escolhas? Ele quer nos levar a refletir justamente isso. O que nós temos abraçados são valores eternos? O que temos abraçados são valores que nos trazem alegria e paz? Mas o que nós temos abraçados são significados que dão plena existência à nossa realidade humana? É isso que Jesus está preocupado em relação a mim, em relação a você. As escolhas que fazemos. E Jesus está questionando a boa vontade desse jovem que encontrou pelo caminho. E Jesus diz para ele, não é? Dessa forma, o que te leva a ter valores que não perecem, são os valores que nos levam para a vida eterna. E Jesus vai desenhando para esse jovem o mapa deste caminho. Convida aquele homem a despojar-se dos seus bens materiais que estava o aprisionando. É isso, meu irmão, minha irmã. Jesus está fazendo com que nós enxerguemos o que em nossa vida tem nos levado a um aprisionamento. E só Jesus pode nos libertar. E só Jesus pode abrir o nosso coração para percorrer este caminho de amor, este caminho de salvação, este caminho que nos leva à vida eterna. A indicação de Jesus continua ainda hoje, em pleno século XXI. Para quem estiver interessado em encher de significado a sua vida. Só aquele que tem essa coragem e essa destreza de deixar Jesus entrar no coração e dar a nós sentido para tudo o que vivemos, poderemos dar significado à nossa vida. Quais escolhas você tem feito? Escolhas que passam ou escolhas que nos levam para a vida eterna? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e desça sobre nós e permaneça para sempre a bênção do Deus que é Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.